Que porra é essa? Quem ousa me acordar às dez da madrugada? Vou resolver isso já. Tinha que ter algo a ver com essa zila idiota? O que pensa que tá fazendo? A Zulcilla gostar de cantar. A Zulcilla ser grande cantora. Nem pré-cantora de chuveiro de voce serve. Aliás, quem te deu essa ideia absurda? Menina de cabelo roxo dizer que a Zulcilla ser grande cantora. A Zulcilla, a Zulcilla, a A A A. Tinha que ter vagabunda da ruzia no meio. Felizmente já sei como resolver essa situação. Lala 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 me dá bem lala lala lala. É dança do chifre do lala lala lala. Que porra é essa? Quem é o idiota que tá cantando no meio da noite? Lala 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 me dá bem. Lala lala é a dança do chifrudo, é a dança do chifrudo, é a dança do chifrudo. Troll. Que porra você está fazendo? Ora, Ruzi, você disse pra Zulcilla que é uma grande cantora, então você tem que escutar, como eu sou um grande cantor também. Lala 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 lala. Aplausos